Reggae, guardo meus itens na bag Eu guardo, meu pulso brilhando em secarte Tô querendo coisa que hoje eu posso ter É que meu mano me passa esse beck É que cê sabe que eu nem preciso ser bonito Se eu fico dentro da M Se eu fico dentro da M Tô bem longe de casa E ela procura que é vara Meus cachorro tão natividade Cê sabe que nós não fica sem fumaça Sai daqui, vou colá-la na prrrrr Vejo aqui a receita da casa Faço cálculos, tô aumentando minha grana Tão querendo me usar de escada